Eu já estava ansioso pra tudo isso, meu bem. Eu já estava ansioso pra tudo isso, meu bem. Ao contrário do que muita gente pensa, eu diria pra ela, que boa notícia, nós dois seremos os melhores pais do mundo. Eu já não vi a hora de ver um menino correndo pela casa. Talvez dois, vai que sejam gêmeos. O cheiro de talco pela casa, ou melhor, de bosta. A choradeira de madrugada, e a gente revezando, acordando, olhando um pra cara do outro, com cara de bunda, querendo saber de quem é a vez. Há as nossas cenas, que serão destruídas, que já, inclusive, nem serão muitas, uma vez por mês, quando eles acordarem, com um pesadelo, batendo na nossa porta e pulando na nossa cama. As birras nos shoppings, aquele escândalo. E não adianta pedir pra parar de chorar. Quanto mais você pede, pior. É... Eu já estava ansioso pra tudo isso, meu bem. Eu já estava até muito ansioso pra poder te dizer isso, meu bem. Mas é que a tela do meu iPhone tá quebrada, já que eles jogaram no chão, depois que eu passei o celular pra assistirem Calinha Pintadinha. Calinha Pintadinha Calinha Pintadinha